Bom dia pessoal, estou trazendo para vocês aqui a localização da madame Nazara hoje ela se encontra em Old Greek Room o posto de viagem mais próximo é Emerald Ranch e deixe o like compartilhe se inscreve no canal isso ajuda muito a fortalecer o trabalho da gente, valeu! Bom dia, eu tenho certeza que isso será um mais produtivo e eu sou um partner chief